Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live, um CP Responde, hoje de número 71. E aí, como é que você está nessa segunda-feira? Dia 9 de setembro de 2024, como é que anda a qualidade do ar aí na sua cidade? Tá complicado, hein? Aparentemente a gente tá passando por um momento de maior secura histórica no Brasil. Dizem aí os astrofísicos que a cada 11 anos o Sol emite mais radiação para a Terra. É algo cíclico, né? De 11 em 11 anos. E parece que um desses 11 anos tá batendo agora aqui no planeta Terra, apesar de todas as dificuldades. Pois é, eu não sei onde você tá, mas na grande maioria do Brasil estamos vivendo uma onda de calor danado. Brasília passou agora recentemente por 7% na umidade relativa do ar. Você corre com ar seco? Você corre com ar poluído? Diz pra mim aí, coloca. O que você sente de dificuldade correndo no ar poluído? Bom, hoje o CP Responde, como sempre, coloque suas dúvidas aqui no nosso balão, aqui embaixo, pra poder trocar uma ideia. Falar sobre essas questões da dificuldade. Será que devo correr? Com ar desse jeito, cheio de queimadas por aí, fora os poluentes que já tem nas grandes cidades. E como é que protege? Como será? Tem dúvidas sobre isso e contra outras coisas da corrida? Meu joelho dói, tornozelo tá doendo, a Joanete tá latejando. Manda sua pergunta aqui e vamos trocar ideia como a gente faz todas as segundas-feiras, 19h30. Beleza? Bom, então aproveitando esse gancho da secura, da poluição no ar, nas grandes cidades. Eu, agora estou em São Paulo, pois é, aqui já é uma cidade tradicionalmente poluída, por conta das fábricas aos redores e grande movimento de carro, né? Cidade grande. E aí, quais são os cuidados que você deve tomar ao correr nesses ambientes mais hostis, onde a qualidade do ar não está boa? Seja o ar seco ou o ar poluído. Bom, eu não sei se você sabe, mas existe um índice ICKA, índice de qualidade do ar, né? Onde que várias cidades são monitoradas para ver a qualidade do ar. Ele tem as suas pontuações, vale de 0 a 200 e tanto, 300 e tanto, dependendo da qualidade do ar. E toda cidade, dentro de algum ponto org qualquer, vai ter um índice dessa cidade. Onde que a gente batendo ali em 100 já é preocupante, tá? Nesse número, onde que você deveria tomar cuidado nesses ambientes abertos, né? Seja pela questão da poluição dos próprios carros, seja pela qualidade do ar, pela temperatura. E esse índice vai subindo a 150, que foi mais ou menos o que bateu aqui em São Paulo. Não é recomendado que você faça atividade física em horários de pico ali, que seriam os horários onde tem mais movimento de carro, horário comercial. É interessante que você não corra perto das rodovias, que você não se exercite, porque a gente aumenta o fluxo respiratório. Quando a gente está parado, a gente vai estar ali consumindo uns 2, 4 litros de oxigênio. Quando a gente está em exercício, pode bater em 20. Então esse fluxo respiratório pode trazer vários desses particulatos que estão suspensos no ar para o nosso organismo. Penetrando assim pelos pulmões, entrando na corrente sanguínea, toda essa toxina que está no ar. Beleza? Então esse é um problema de fazer atividade em locais poluídos, onde que você pode estar realmente se poluindo mais ao praticar atividade física. Mas ainda pode se praticar, ainda não tem problema, problema pode ter porque você está se intoxicando. Mas o benefício da atividade física acaba que te ajuda em manter a sua saúde, a qualidade de vida. Mas quando a gente vai para números perto de 200, 220, se eu não me engano, foi lá em Rolama que bateu por agora a qualidade do ar. Nem sempre em cidades muito industrializadas. A gente tem que lembrar disso também, porque dependendo do clima seco, do ambiente, do ar seco, muitos desses particulatos ficam suspensos no ar. E o vento bate, a poeira vai, aí tem o xixi de algum animal ali e tal, que vai tudo para o ar e vem para o nosso nariz. Aquelas coisas que ficam no chão, sujeira, vira poeira e vem para o nariz por conta dessa suspensão no ar. E isso pode fazer muito mal à saúde. Sendo assim, enquanto esse índice de qualidade do ar bate lá na beira dos 200, não é interessante você fazer atividade física ao ar livre. Seria interessante você fazer isso em local fechado, beleza? Para você ter uma melhor qualidade de ar, que você vai estar respirando menos poeira, menos sujeira. Mas aí, você vai para o ar-condicionado. Cara, por falar em ar-condicionado. Eu vi semana passada uma parada que eu fiquei chocado. Eu não sei se vocês viram, mas você sabe como é a internet, né? Às vezes o negócio tem 50 milhões de visualizações, 200 milhões de visualizações e você nem viu esse negócio. Porém, contudo, eu vi uma moça que justificava não fazer atividade física em academias por conta da temperatura que o ar-condicionado colocava na sala. Fazendo com que impedisse o suor de sair, né? E a temperatura de 18 graus vai impedir o suor de sair. E assim você não libera toxinas. Eu só gostaria de botar um ponto aqui bem interessante sobre isso. Um parêntese nessa questão do ar. Que entra a questão do ar-condicionado na academia, de um ambiente mais fechado, né? Geladinho. Que a principal função do nosso suor, da nossa sudorese, não é eliminar toxinas, tá bom? É regulação térmica. Que nem tá esse calorzão agora. Ah, não vou fazer atividade física no ar-condicionado. Pô, cara, tá calor. Você vai ajudar o seu corpo jogando um arzinho frio nele pra que ele não gaste tanta energia tentando manter a temperatura mais baixa. Porque a gente tem que manter ali os 36,5, 37, né? A temperatura. E o que a gente faz pra manter a temperatura? Quando a gente faz exercício, a gente libera calor, a gente esquenta. O nosso corpo esquenta, a gente não pode ficar muito mais quente do que isso, né? Aquele ponto crítico de 40 graus que vai dar ruim. Pois então, a gente sua, beleza? Mas se tiver um fator externo pra te ajudar a não suar, a manter esse equilíbrio, tá ótimo. O ar-condicionado faz bem nesse sentido, beleza? Só que tem outros problemas no ar-condicionado. O problema no ar-condicionado é que se ele não estiver bem limpo, a sujeira, né, que vai estar ali passando, que ele vai estar jogando pra dentro, esse ar que vai estar circulando ali, pode acabar te contaminando, não é mesmo? Porque é um ar sujo de toda sorte. O problema principal é esse. O ar-condicionado, ele também facilita com que resseque o ar. E ressecar o ar vai ressecar as mucosas, ressecar aqui toda essa área. Vai irritar e podem trazer outros problemas respiratórios. Mas não a questão de você liberar as toxinas, tá bom? Cuidado com as coisas que a gente vê aí na internet. Você viu o negócio e, caraca, mas é que às vezes é tão simples, né? Pô, encaixa, é verdade, né? Pô, libera toxina pelo meu suor, vou parar de suar na academia. Não, cara, vai me chegar um pouquinho, porque, pô, é uma besteira danada isso. Então, porque acaba sendo uma solução você treinar em ambientes fechados, assim, em um ambiente quente, como tá a grande parte do Brasil agora, e com o ar poluído. Você acaba se prevenindo de algumas questões. Mas o filtro do ar-condicionado é interessante que esteja trocado, limpo, higienizado, todas aquelas coisas, pra facilitar também a qualidade do ar interno, do ambiente no qual você vai se exercitar. Passando de 200, além de não fazer atividade física, que é interessante até mesmo a gente utilizar aquelas máscaras, as temidas máscaras da época da pandemia, pra você filtrar esse ar de maneira mecânica. Você vai estar ali respirando, você pode utilizar 150, 100 desse índice de qualidade do ar, pra você fazer atividade do ar livre, né? Pra purificar um pouco mais o ar. Principalmente as pessoas mais sensíveis, idosos, cardíacos, pessoas com problemas mais sensíveis quanto a essa poluição, beleza? A utilização de máscara se torna interessante nesse momento, pra você limpar um pouco desse ar. Mas a gente vai pra intensidade do exercício, mais uma vez. Lembrando, retroagindo lá na época da pandemia, pra baixar um tanto da intensidade da atividade, por conta dessa ofegância que você vai ter e dificultar o exercício físico. Vai ficar mais difícil de você fazer o exercício que você for praticar. No caso, aqui a gente tá falando da corrida, beleza? Então era só esse salve que eu queria inicialmente trazer aqui pra vocês, falando sobre os cuidados que a gente tem que ter nesse momento, porra, exótico. Sei lá, tá cada vez ficando mais comum, né? A gente vai falar que é exótico. Mas é num ambiente hostil como tá agora esse ar. Tomar muita água, beleza? É limpar o... Olha o joinha aí. Limpar com soro as nossas vias nasais pra facilitar a lubrificação, a umidificação desse ar que é respirado, essa região, pra não juntar infecções e outras coisas ali. Então isso vai te facilitar você ter uma melhor saúde, uma melhor qualidade de vida com isso, beleza? Então se liga nisso. Beba, se hidrate bastante, usar roupas leves e tudo mais pra facilitar o transporte do calor do seu corpo, tá? Não tem problema pra fazer exercício em ar-condicionado, não. Um ar-condicionado limpinho, tá? Você vai liberar as toxinas mesmo assim. E pô, 18 graus, eu supo a danar em 18 graus fazendo exercício, né? Bom, gente, é isso aí. Temos perguntas? Bote a sua pergunta aqui no balãozinho pra gente continuar trocando ideia. Olha lá, a Paula não viu que eu falei pra botar aqui a pergunta no balãozinho, tá? Mas bota. A Ariella também acabou de colocar outra pergunta aqui, mas eu peço que coloque no balãozinho pra eu conseguir ir respondendo a galera de uma maneira mais ajustada, beleza? Vamos ver aqui da Paula. Olá. Qual o tempo médio que devemos permanecer correndo na mesma distância? Bati 11 quilômetros. Me sinto pronta pra aumentar essa distância, mas tem um tempo ideal para a adaptação correta do corpo? Paula, não tem um tempo ideal para a adaptação correta do corpo, até mesmo porque cada corpo é um corpo. Cada corpo vai se adaptar ao exercício de maneiras diferentes. E aí a gente vai para o histórico do seu corpo. Você praticava atividade física lá atrás? Você dorme bem hoje em dia? Você se alimenta bem? Você pratica outras atividades além disso? Como é que tá o seu descanso? Então é um todo pra saber o quanto que a gente vai evoluindo nessa carga de treinamento. Então existe aí a individualidade biológica quanto a esse plano de treinamento e a sua evolução, porque vai depender do sujeito que a gente tá tratando ali no caso. Pra ver se tem que evoluir mais ou evoluir menos, né? Vai mais rápido, aperta um pouquinho mais. Se você conseguiu se adaptar muito bem ao estímulo que foi dado anteriormente. O importante é lembrar também que existem maturações diferentes no nosso organismo. O coração, ele se adapta de uma maneira diferente ao exercício, ao esforço do que os seus músculos do quadríceps, os seus tendões, as suas articulações. Então a carga, muitas vezes, que ele suporta no estresse fisiológico do treino, do esforço, ele se adapta de uma forma muito mais fácil do que os seus músculos tendões. Então por vezes você tem motor pra correr mais longe, mais rápido, mas você ainda não tem estrutura e você pode acabar se machucando. Então trazer isso para um treinador, você conhecer bem o seu corpo, passar essa informação pra que seja planejada, certinha, essa evolução segura pro seu treinamento, aí a gente vai saber melhor se você deve passar de 11 pra 12, pra 13, se deve retroagir. E outra, quando que é o seu objetivo? O que você quer fazer com 11 quilômetros? Você quer correr mais rápido com 11 quilômetros? Esses 11 quilômetros? Você quer aumentar pra 42 na mesma velocidade? Então depende do seu objetivo. Sempre depende de quem você é e onde você quer chegar. Mas claro, com o clube Corrida Perfeita, você vai com mais segurança, beleza? Então vamos nessa. lado a lado, uma Corrida Perfeita. Obrigado pela pergunta, Paulo. A Darielle que tá aqui, mas galera, por favor, bote a pergunta no balãozinho pra eu poder ir me organizando e ir respondendo a vocês, beleza? O que pode ajudar a correr nas subidas? Tem alguma técnica, alguma dica que pode ajudar? Peguei meu amiguinho aqui, que fica mais fácil de explicar. Vamos voltar na pergunta agora com o nosso amiguinho participando aqui. O que pode ajudar a correr nas subidas? Tem alguma técnica, alguma dica que pode ajudar? Vamos lá, Darielle. Bom, nas subidas estamos no plano normal, como o nosso corpo tá aqui, o seu pezinho tá aqui, beleza? Dependendo da angulação da subida, o seu pé estando num plano angular da subida, essa aqui é bem inclinada, né? O que vai acontecer? O seu pé apoiou, o seu corpo, se você manter ele reto aqui, o peso do seu corpo tá jogando pra trás. Então, teoricamente, você vai ter que inclinar o seu corpo um pouco mais à frente só pra você permanecer na posição perpendicular em relação ao centro da Terra, né? Que é onde a gravidade te puxa, beleza? Então, o seu corpinho, muitas vezes, vai estar aqui pra frente, né? Só pra você permanecer retinho, de acordo com o ângulo. A perna vai entrar um pouco mais à frente, né? O corpo tem que ir um pouco mais à frente, porque o seu pezinho aqui vai estar reto, o centro de gravidade tá aqui, então você vai trabalhar um pouco mais alongado a parte posterior da sua cadeia, né? A musculatura aqui acaba alongando um pouco mais. Você vai gerar uma carga maior também na lombar, né? O bumbum e tudo mais, porque você vai ter que projetar um pouco mais o peso do seu corpo à frente pra ficar reto, é como se fosse assim, ó. Se a gente estivesse no plano reto, seria essa a projeção, dependendo do ângulo. Porque se a gente bota o ângulo aqui na reta, aqui é onde você estaria equilibrado, só que você quer chegar pra frente. Então você vai ter que projetar o seu corpo à frente, e você vai ter uma ação da gravidade maior nessa parte posterior, pra você manter reto. Beleza? Aí o que acontece? Você tá nessa subida, tá bom? Beleza. Aí você vai fazer um passo largo, o seu pé tá aqui, pra subir aqui, ele não vai subir bem aqui, ele subiria aqui, né? Vamos lá, perninha. Vamos ver se eu não vou quebrar o bonequinho também, né? Vamos lá, você acaba que bota um degrau mais alto, né? Você vai subindo aqui, ó. Pá! Você vai aumentar o ângulo. Vou botar o braço direito também, tá? Cabeça, pá! Você vai aumentar o ângulo articular aqui, ó, do seu quadril, beleza? O ângulo aqui do seu joelho. E com isso, na hora que você faz o passo, você faz uma força, uma carga maior pra você subir. É o lance de você subir dois degraus, né? Ao invés de subir um, se você sobe dois degraus, o seu ângulo aqui acaba ficando maior do que você subindo um degrauzinho menor. Com isso, você vai exercer uma carga menor nos músculos do quadríceps, porque você vai estar exigindo menor amplitude articular. Então, quando a gente vai subir, é interessante você pensar em pequenos degraus. Degraus! Pra que você não exerça uma carga tão grande nas suas articulações, ela vai ficar baixinha. Então, você vai ter que jogar um pouco, projetar o seu corpo à frente, pra que esse pé entre abaixo do ângulo do seu centro de gravidade, pra você continuar elevando, subindo. Beleza? Esse é um ponto, é uma maneira. Mas, a depender desse ângulo, por vezes, é melhor você caminhar do que você correr. Porque não dá tempo de você ficar jogando, você vai fazer muita força. Lembra que a corrida é um apoio, faz a aérea, outro apoio. Do pé, direita, faz a aérea, esquerda, faz a aérea, direita. Isso é uma passada. Beleza? Nesse sentido, você tirando essa fase aérea, você não precisa se impulsionar tanto. Dependendo do ângulo da subida, é mais fácil você fazer esse hiking, essa caminhada, do que correr. Acaba se tornando até mais econômico pra você. Beleza? Então, esse é um ponto. Outro ponto, dito da perna, é você trabalhar o braço. Beleza? É você botar mais potência no braço, pra ele vir aqui, ó, pum, pra cima. Fazer essa força pra te jogar o corpo pra cima a cada passo. Claro, trabalhando a coordenação motora do braço e perna, te jogando pra cima. Beleza? Esses são os pontos técnicos que podem te ajudar a subir de uma maneira mais eficiente. Beleza? Outro ponto também é quando a gente tá subindo, a gente tende a fazer aquela corcundinha assim, né? Onde que você vai acabar flexionando aqui o seu tronco um pouquinho mais, porque tá cansado, colocando o corpo pra frente. Principalmente nas corridas longas, nas ultramaratonas, né? Só que quando a gente faz isso, a gente acaba trabalhando um pouquinho menos o glúteo. Esse músculo que vai trabalhar. Então, você lembrar de trabalhar bumbum empinado pra fazer a força, a carga de cada passo, vai te ajudar a trabalhar essa musculatura que vai estar mais pancada até mesmo do que essa carga na sua lombar jogando o corpo pra frente. Mas, variar o estímulo ao longo de uma corrida de ultramaratona, de montanha, também é interessante. Mas, é importante você também lembrar da parte mais eficiente da sua corrida, ok? E como você tá trabalhando os seus músculos pra você fazer a escolha certa no momento certo da sua corrida. Beleza? Valeu, Aureli! Espero ter te ajudado aí não ter me delongado muito nessa resposta. Mas, valeu pela pergunta. Vamos lá, então. Deixa eu já passar aqui agora para o balão. Lembrando, se você tem alguma pergunta, bote a sua pergunta no balãozinho aqui embaixo, beleza? Que aí eu vou responder. Bora lá. Desculpa aí, gente. A Márcia Regina Souza, 691. Sou iniciante e não consigo correr 5 quilômetros sem caminhar no meio. Tenho 51 anos. 157 de altura, 69 quilos. Tem alguma dica? Bom, Márcia, eu acho que o interessante nesse momento, já que você quer correr, e o principal é você pensar que você é iniciante. Então, você continuando, persistindo, tendo a consistência nesse treinamento, já já você vai conseguir atingir esses 5 quilômetros sem caminhar. é importante a gente variar os estímulos? Dá um estímulo forte, um estímulo fraco? Eu acho interessante, porque a gente vai trabalhando a nossa percepção de esforço sobre esses estímulos. Muitas vezes a gente vai quebrando aquelas barreiras, de correr muito rápido. Só que você pode correr muito rápido por um poste, 50 metros. Aí depois você descansa, corre rápido por 50 metros. Você vai estar dando estímulos ao seu organismo, no qual ele vai ter que se adaptar. E assim, agredindo o seu corpo, ele vai buscando maneiras de se adaptar para que essa agressão do seu corpo não seja tão grande na próxima. Então, você vai planejando essa rotina de treinamento com estímulos diferentes para você, para que você possa atingir com segurança esses 5 quilômetros sem caminhar. Uma coisa interessante, que por vezes pode estar faltando para você conseguir esses 5 quilômetros sem caminhar, é a força. É, a força das pernas para sustentar o seu corpo. As pernas cansam, por mais que você possa ter o cardio para tal, mas as pernas cansaram. Então, o treino de força pode ajudar, um auxílio nesse ciclo de treinamento para você correr esses 5 quilômetros sem caminhar. E sabe onde você encontra treino de força, planejamento de corrida, instruções do seu coach, aulas ao vivo? No Clube Corrida Perfeita. Vem treinar com a gente, beleza? Baixe o aplicativo do Clube Corrida Perfeita na Apple Store ou então na Google Play e vamos treinar junto, beleza? Valeu, Márcia. Vamos nessa. Natália Albuquerque. Qual a distância que o iniciante deve começar? Natália? Vamos lá. Ainda continuo aqui. Qual a distância que o iniciante deve começar? Tem alguma dica para quem tem asma, porém faz tratamento? Beleza. Vamos lá pela qual a distância que o iniciante deve começar. Natália, depende de quem é esse iniciante. De onde que você está iniciando? Beleza? Você veio de uma carreira longínqua de ciclismo, né? Foi lá atleta do Pro Tour? Você era nadadora? Praticava um outro esporte antes? Era um iniciante só na corrida, mas era um atleta de outro esporte? Ou você era um atleta de sofá e agora está saindo do sofá? Então a gente tem que analisar tudo para saber qual é a distância. Eu gosto de pensar sempre no estímulo por tempo. O corpo não entende de distância. Ele vai entender tempo de intensidade, tempo de estímulo, de estresse que ele está executando. Então, por vezes, você começar com 10 minutinhos já é muito para quem não fazia nada. Beleza? Aí vai dando esses tempos. 10 minutos, depois aumenta um pouquinho mais, uns 2 minutinhos, outros 2 minutinhos. 3 vezes na semana é o tipo de estímulo que eu acho interessante para a gente fatiar em 7 dias ali, né? Dar um estímulo, descanso, estímulo. E dependendo da forma como esse iniciante vai respondendo, vai se apertando mais esse treinamento. Isso pode ser ajustado semanalmente, pode ser ajustado quinzenalmente, mensalmente. Depende do quanto que você pode treinar desse iniciante, o quanto que ele pode treinar, o quanto que ele pode descansar. Então, essa evolução também vai depender de que atleta é esse. Não há um padrão rígido. A gente tem que entender certinho quem você é para ver o que é interessante ser prescrito para você nesse começo, tá? Para fazer a orientação adequada. Para mais! Para ajudar certinho, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Sobre alguma dica para asma, cara, eu recomendo, você estar no tratamento, é sempre estar de mão da bombinha, né? E principalmente nesse tempo seco, fugir do momento do ar mais poluído, do momento do ar mais seco, né? E manter toda essa higiene nasal. Talvez é. Você manter lubrificadas suas vias aéreas para facilitar a respiração e tenha sempre a bombinha em mãos, tá? Para qualquer potencial crise. Fora isso, eu acho que não tem maiores problemas. Obrigado pela pergunta, Natália. Espero ter te ajudado. MP Paiva. Como melhorar o 1km nas provas? O primeiro quilômetro nas provas. Perdão, MP. Como melhorar o primeiro quilômetro nas provas? Bom. Treinando? Pô, MP. É que fica um pouco complexo de eu responder o que você quer melhorar nesse 1km? É a velocidade? É 1km de subida? É 1km na areia? É 1km, o primeiro quilômetro, né? Você quer ir mais rápido nesse primeiro quilômetro? É um primeiro quilômetro de 42km? É um primeiro quilômetro de 21km? É um primeiro quilômetro de 5km? É um primeiro quilômetro de 100km? Porque vai dependendo da distância que você vai querer persistir nessa intensidade. Quanto mais curta for a sua prova, melhor é você aquecer antes. Você está bem aquecido, para estar bem próximo da intensidade da prova ali, para você estar bem equilibrado, o seu organismo, para você ir acelerando o tempo inteiro. Tá bom? Mas esse primeiro quilômetro, eu preciso primeiro entender o que você quer melhorar nesse primeiro quilômetro. Tem tanta coisa que a gente pode melhorar, né? É o posicionamento, a estratégia de pace, de ir muito rápido e muito devagar, mas tudo vai depender da distância da sua prova. Então, o que seria? O que você quer melhorar no primeiro quilômetro, nas provas? Beleza? Valeu, MP. Obrigado pela pergunta. Espero ter te ajudado e qualquer coisa, manda outra aí que eu respondo. Vamos lá. Beta... É... É... Beta ao Lima. Ou Beta ao Lima. Beta Lima. É isso aí. Beta Lima. Eu tenho dores no joelho. Posso correr? O que preciso fazer para começar a correr? Beta, tem que entender essas dores no joelho, né? De onde é que elas estão vindo, essas dores? Você não está fazendo nada e está doendo? Isso é complicado. Você deve estar com algum hábito inadequado que possa estar te gerando uma sobrecarga no joelho, tá? A dor é de alguma sobrecarga, alguma agressão que ele está sofrendo. Pode ser uma má postura, é... Sentar com a perna cruzada, uma má posição que você dorme às vezes, é... Depende, pode ser muita coisa, essa dor no joelho. A gente tem que investigar isso. O que você precisa para começar a correr é você entender como você está correndo. Primeiro, se dispor a correr, né? Vamos lá, um passo depois do outro. Como que eu estou dando esse passo depois do outro? Quando eu dou um passo com a perna direita e com a perna esquerda, eu sinto alguma dor, eu sinto algum desconforto. O que que eu estou acontecendo com o meu corpo? E assim você vai percebendo o seu corpo para desenvolver essa habilidade que é a corrida, tá? Um bom planejamento de como iniciar esse treinamento é interessante demais para que você tenha segurança nesses primeiros passos, tá bom? Para que você possa, às vezes, identificando no processo de anamnese que você precisa fortalecer bem o seu corpo. Então, dá uma ênfase nos treinos de força para que você possa suportar a carga durante a corrida. Às vezes, uma ênfase maior na técnica de corrida, uma questão de coordenação motora do seu corpo para ajudar o seu corpo a não se desgastar tanto, né? Que às vezes a gente faz umas coisas estranhas, né? Quando a gente perde o movimento e tudo mais, a gente não tem uma coordenação que pode realmente estressar o corpo. Então, entender isso também pode ser importante nesse começo, tá? Mas a coisa principal é começar, tá bom? É você buscar. E se você está buscando um aconselhamento, uma assessoria, pô, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita que vai ser um grande prazer poder te ajudar nesse início em uma caminhada, uma corrida a longo prazo. Beleza? Valeu, Beto. Beta. Beta Lima. Desculpa se eu não falei direito. Dani Rame 79. Como conseguir correr distâncias maiores sem parar para caminhar? Dani, consistência no treino, tá? É continuar treinando. Um ajuste também das intensidades de que você está correndo. Às vezes você pode estar começando muito forte a intensidade, muito mais rápido que você deveria estar e acaba que você cansa no meio do caminho. Então, um ajuste de ritmo no seu treino pode facilitar para que você consiga fazer o treino todo sem parar para caminhar, tá? Isso aí a gente tem que identificar. Quais seriam suas zonas de treinamento? Para saber o que é fácil para você, o que é forte, o que é difícil, o que é extremamente difícil. E a gente vai ponderando isso com a velocidade com a qual você está correndo ou então com a frequência cardíaca para saber, olha, você não pode deixar bater aqui 150 batimentos. Você não pode chegar aqui em uma velocidade de 10 km por hora. Você tem que segurar um pouquinho mais. Então, a gente vai aprendendo com esses números objetivos a perceber também o nosso corpo, a nossa percepção subjetiva. E é esse aprendizado com os dados, com a percepção do corpo, que vai fazer a gente correr. Não só sem parar, mas por muitos anos, não é mesmo? Se você precisa de auxílio com isso, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Valeu pela pergunta. Se você também tem dúvida, bote aqui no balãozinho que eu vou ter a maior satisfação de poder responder. Vamos lá. Ian. Ian. Hernanzan. É. I am Hernanzan. Será que é isso? Às vezes fica uma adivinhação. Então, vamos lá. Obrigado pela pergunta. Boa noite. Qual a sua indicação para treino de pernas? Cara, depende de que perna a gente está falando. As pernas de quem? Eu preciso saber o que eu preciso treinar nessas pernas. Eu preciso de uma força. Eu preciso de treinar potência. Eu preciso de treinar resistência. Para cada tipo de estímulo que eu quero atingir, eu vou talvez ter um caminho diferente. Trabalhar com mais carga. Trabalhar com caixotes, com saltos. Trabalhar com mais repetições. Então, depende de como que a gente vai trabalhar, de que perna a gente está falando. Por isso que a orientação do treino, de forma individualizada, acaba se tornando fundamental. Se você está precisando de ajuda, venha treinar com o Clube Corrida Perfeita, que a gente ajuda a identificar qual que é a sua necessidade de treino de força e aplicar a você, para que você possa correr com mais saúde e segurança. Beleza? Valeu. Bom, no balãozinho, acabaram aí. Aí, ó. Aí. É Beto Lima. Valeu, Beto. Tem desgaste no joelho, mas fazendo academia ele melhora. Mas, na verdade, queria correr, eu gosto. Então, Beto, esse desgaste nos joelhos, você tem que ter uma maior consciência sobre o fortalecimento, como você está fazendo, que fazendo academia ele vai melhorar, mas também a maneira como você corre. A questão de você colocar a perninha muito lá na frente, às vezes você faz um overstride, quando a gente apoia primeiro o pé lá na frente na corrida, onde seria interessante ele entrar um pouco mais abaixo do seu centro de gravidade, porque quando a gente entra com esse pé aqui à frente, ele faz um vetor de força contrário ao movimento e ele acaba exercendo uma carga maior no seu joelho. Isso pode acabar sobrecarregando. Outra coisa é quando a gente cruza a perna à frente, quando a gente está correndo. E a minha perninha aqui não vai cruzar não, mas você vê aqui que vai acabar forçando a minha banda iliotibial aqui quando eu corro para um lado e para outro. Deixa eu ver se está fazendo. Beleza? Acaba forçando aqui que pode gerar uma dor. Às vezes, botar essa perninha para não cruzar vai facilitar a minha vida para não sobrecarregar o meu joelho. Então, ter consciência sobre o seu movimento pode te ajudar muito a diminuir a carga nas suas articulações e, com isso, diminuir a aparição de dores. Beleza? Valeu, Beto. Vamos treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita, cara. Está lá. Vamos junto. Para quem não sabe onde fazer para treinar com o Clube Corrida Perfeita, é só baixar o aplicativo na Apple Store ou então na Google Play, beleza? Ou então pelo site, corridaperfeita.com. Amanda Trazcarvalho Oliveira. Carvalho Oliveira. É isso aí, está juntinho. Bom, Amanda, vamos lá. Comecei a correr faz três meses. Meu pace performance no 730. Você tem alguma dica para alcançar um pace menor? Claro que eu tenho uma dica, Amanda. Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. A gente vai te apresentar uma orientação, um planejamento de treinamento exclusivo para você de acordo com o seu objetivo, com as suas possibilidades. Isso vai facilitar muito com que você, dentro de uma boa consistência de treinamento, você baixe esse pace, tá bom? A gente vai identificar quem você é e ver o que pode ser trabalhado dentro da sua rotina para que você melhore a sua velocidade, já que é isso que você está buscando, beleza? Se você ainda não treina com a gente, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita, Amanda. Tem muita coisa que a gente pode fazer aí para ajustar. Você está nesse início ainda, tem três meses. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Mas o principal é te manter saudável para que você tenha a consistência no treinamento para você evoluir com saúde. E com certeza tem muita coisa para crescer aí, tá bom? Vamos nessa, Amanda. Só buscar a gente, procura nós. Tamo junto. Bom, as perguntas aqui acabaram. Tem a galera que está chegando aqui agora, mas é sempre interessante lembrar que as gravações aqui do nosso ao vivo ficam gravadas. Tanto no Instagram quanto no YouTube. E se você busca por mais informação sobre corrida, técnica de corrida, treinamento, blá, 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 blá. Tem muita coisa lá no YouTube, tá? A gente já tem mais de 750 mil inscritos. Que beleza, hein? Sem mostrar peitinho e bundinha. Só falando de corrida. Vamos junto. Tem muita coisa lá. Já ajudam muitas pessoas. Espero poder ajudar mais. Se você tem alguma dúvida ou algo que... Pô, André, vocês já falaram sobre isso? Manda para a gente. Que a gente vem. Caso não saiba, estuda. Porque o estudo é contínuo. Para trazer de uma maneira mais didática para vocês informações sobre o mundo da corrida técnica. Para que todo mundo possa aproveitar esse hype da corrida com saúde, com alegria. Sem ficar se machucando à toa por coisas, diria, desnecessárias, né? Como essa tal de caninite. Meu Deus do céu. Eu odeio ela. Mas eu também gosto. Porque é algo totalmente desnecessário. Um ajuste de técnica e fortalecimento. Você mata ela para nunca mais voltar. Bom, galera. Muito obrigado pela presença de todo mundo. A Nadege chegando aí. O Valdemir. Boa noite. Boa noite. Fiquem bem. Bons treinos. Lembrem de se hidratar. Beleza? Não esqueça de soro no nariz para ajudar nesse tempo seco. Você vê como é que está a minha voz? Eu estou precisando dar uma limpada nesse meu nariz. Vai soro para danar aí, né? Mas estamos nessa. Correndo. Vivão e vivendo. Valeu, galera. Um grande abraço. Boa semana. Bons treinos. E até semana que vem. Valeu. Tchau. 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 Tchau.